Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, mano, pela primeira vez no meu canal, eu vou começar o vlog da forma mais diferente do mundo. Bom, galera, já estou em Londrina, como vocês podem ver, minha mala já tá aqui, eu cheguei de Porto Rico. O meu quarto tá todo bagunçado, não liguem, é desse jeito mesmo. Eu chego daquele jeito, do jeito que eu durmo, do jeito que eu acordo e eu tô filmando, tá ligado? Galera, é o seguinte, mano, hoje a gente vai iniciar o nosso dia, já é 10h49 da manhã, certo? É, mano, a quarta temporada de Porto Rico foi, mano, sensacional, tipo, mano, eu tirei férias, eu brinquei, eu cansei, eu nunca vi, mano. Eu cheguei das férias cansado, tá ligado? De tanto que eu brinquei. E hoje, mano, eu tenho que pegar o Renan de jeito pra desafiar ele pra um racha, tá ligado? Como vocês sabem, eu tô com a minha Porsche de volta e, mano, tem esse racha pendente aí já faz meses e a gente ainda, mano, não fez esse racha, tá ligado? Antes... Então, bora, Renan, eu que vou dirigindo. De novo, hein? É, moleque. Tá meio bagunçado, né? É carro de uso, né? Ó, vamos lá. Olha o barulhão. Sente a pressão, sente a pressão. Já sei mexer nela inteira, eu já andei muito nessa bomba aqui. Essa bomba só dói. Vamos sair lá, ó. Não, é um carro bonito, é um carro pro pau, é bonito. Bom, galera, já estamos aqui na Mercedes Renan. É o seguinte, mano, por que eu peguei a Mercedes dele? É, eu não quero saber, né? Ela vai fazer o racha entre a porta. Assim, eu vou ver se ela vai fazer o racha entre a porta. Não vai ver nada. Não, eu vou ver. Eu preciso testar a força dela antes. Pra mim não cair no pepino, né, viado? É, como assim? Ué, mano, porque assim, aconteceu, galera. Essa Mercedes aqui era a maior bomba quando o Renan comprou. A gente fez o racha, lembra que ela fez? Então, galera, mano, eu deixava o Renan muito longe. Só que pela ciência automobilística... Todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Todos os preparadores do Brasil falam, marcas falam que a CLA 45 Turbo, a AMG, que no caso é esse carro, ele dá pau na Porsche Boxster. Inclusive, é um carro, esse carro aqui, é um carro que dá trabalho até pra GTR, é um carro que dá trabalho pra R8, porque é um carro muito veloz. É ou não é? Todo mundo fala, né? Ele fala que é o motor 2.0, o turbo mais forte do mundo, né? Esse aqui é o 2.0, o turbo mais forte do mundo? Mais forte. Só que esse aqui era a bomba, não prestava, cara. É uma bomba esse carro aqui. É ou não é? Deu trabalho pra arrumar ele. Só que aí... Tem uma luzinha na injeção aqui, ó, eu mandei queimar ela. Porque ela não parava apagada, mano. É só acesa. Enfim, o Renan, depois de meses, arrumou o carro. É, tem bomba, troquei controlador, alguma coisa. Dinheiro também, viu? Ele gastou uma grana pra arrumar esse carro e ele finalmente arrumou. E eu quero ver se o carro tá forte. Eu tô esperando o carro dar uma esquentada aqui. Não, pode treinar agora, né? Pode mesmo? Sim, eu mesmo. Deixa eu ver. Então, dependendo, se o carro estiver muito forte, eu vou ficar quietinho. Não, é que eu quero quietinho. A vitória. Não, 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 não. Agora, se eu ver que dá pro meu Porsche, eu vou te desafiar. Pelo menos empatar, eu quero empatar. Eu vou te desafiar daí. Vamos ver. Caralho, cara. Vai, tem trono. Errou a marcha, eu vou a marcha. Não, é aí, mãe. Já tá forte, mano. Olha a cara do pulmão. E aí, cara, porra, eu tô ferrado. Ah, muito feliz. Não, 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 não. Olha aqui, ó. Você tá trocando marcha mais rápido? Como assim, você achou a troca de marcha mais gostosa? Nossa, eu tô nervoso, mano. Não, 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 não. Não, mas quando você deixa a tela em cima dele e corta, viu? É, ele dá uma... Tem que trocar na marcha. Se você errar, já era. É, ou coloca no S. É, aí, miado. Mas não é o mesmo carro. Não. Galera, eu já vi várias fases dessa Mercedes. Já. A bomba, a mais ou menos arrumada, a rema piada, mas essa é a fase mais forte dela, mano. Mano, ela tá gostosa aí. Cara, ela tá boa, hein, mano. Passa e vai do túnel, passa e vai do túnel. É, vou passar. Tá gostoso, né? Cara, aí tá com ar ligado. Isso, quer desligar? Desliga aí. Olha isso aqui, que ele tá muito forte, mano. Caralho! Todo acelerado, mano. Mano. Passa e adora esse carro. É, mano, galera, tô... É, eu vou pra casa, então. Passa o launch de conto, o launch de conto. Um launch? Vai, sai. Será? Ai, sabe se você vê? Ai, tô com medo, mano. O launch de conto eu sei fazer. Agora eu peguei a mãe pra fazer o launch de conto agora. Atenção, ó, lembrando. Sem ninguém, na rua, sem nada. É, eu não sei se você lá de conto é. Calma, é assim, não. É, pode isso aqui, não. É no M ou no... É no M. Aí tem que colocar aqui, ó. Tem que apertar esse postão aqui do Sport. Aperta os dois e segura. Aqui. Aí. Caralho! Nossa! Ah, mano, tem que ser no alto. Vai no alto, não. Vou jogar com nada. Ah, pega, né? Prega! As cartarugas vão matar tudo. Puta que pariu! Gostou? Caralho! Vamos aqui. Não tem que pensar pro meu lado, não, viu? Não tem que pensar, pensar. Tá com medo, tá com medo. Não, tá muito forte. Tá com medo. Tá forte, ah. O que que você fez? O que que você fez dela aqui? Troquei a rebimbela para com dia. Tá, mas se eu perder com a Porsche, eu quero contar 68. Porque daí eu tenho o meu... Ah, vai, eu não tô com medo. Mano, mas mal chegou das férias, é meu primeiro vídeo depois das... Porque a caixa postal eu já fiz lá no início do ano mesmo, tá ligado? Vem no comecinho, ó. Eu já tinha feito, eu já tinha feito mesmo, tipo, lá nos primeiros dias. Antes de eu ir em férias. Isso aqui é meu primeiro vídeo depois das férias. Eu tô descansado, irmão. É, é. O que que vai acontecer? Então já deixa nos comentários aí, mano, quem vocês acham que vai ganhar grimo? Então é isso, rapaziada. Renan, até o autódromo. Aceita. Não vai já roxo pro autódromo. Hoje nós já vai resolver isso. Então, galera, vou deixar no vídeo aqui se você gostou. Deixa o like. Tamo junto, falando. Tchau, tchau, tchau.